Tranquilo, vou trocar a base, pegando a chave reta Vai subindo aqui, puxa a perna pra baixo, grudo na minha gola, meu cotovelo na altura do cotovelo dele Mais uma Agora vou levantar a perna esquerda e vou trocar a base voltando A posição Ele não consegue voltar, volta o tibot Você apoia a mão aqui, se for o cara forte, ele não consegue voltar, volta o tibot Olha a minha mão lá, dá um zoom na parte de trás Olha o braço dele aqui, ele não consegue voltar, o braço dele está preso aqui Eu vou levantar e vou elevando com o meu quadril e vou aliviar na lapela O braço dele está preso aqui de baixo Vou passar a mão pela frente do rosto Olha a mão vai vir aqui Na lapela Certo? A mão, a mesma mão aqui por baixo da axila Vai abraçar o pescoço dele Certo? É só Beleza? Vou dar um passinho pra cá A minha mão direita A minha mão direita aqui por baixo Ó Oss A minha mão direita aqui por baixo Obrigado.